Aê, paixão perdida Perdi a cabeça e fez a burrada Diz que eu ia pagar a cara Prometeu não deixe abaixo Pra que isso? Desfilar com esse atalho bem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandonar as noites sem sono Pra que isso? Me humilhar, me xingar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse atalho bem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandonar as noites sem sono Pra que isso? Me humilhar, me xingar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, bebendo, fumando, comendo o pão que o diabo amassou E o pior que foi eu quem traí, foi eu quem perdi a pessoa amada No instante foi fraco demais Perdi a cabeça e fez a porrada Diz que eu ia pagar a cara Prometeu não deixe abaixo Pra que isso? Desfilar com esse atalho bem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandonar as noites sem sono Pra que isso? Me humilhar, me xingar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse atalho bem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandonar as noites sem sono Pra que isso? Me humilhar, me xingar, me tratar feito lixo Pra que isso, pra que isso, pra que isso Desfilar com esse antário bem na minha cara Pra que isso, já não passo abandono e as noites sem sono Pra que isso, me humilhar, me xingar, me tratar feito um lixo Pra que isso, pra que isso Amor, você não sabe o que é que aconteceu comigo Andar sozinho nessa cidade é um perigo Nem sei por onde eu começo a te contar Na sexta-feira, seis da tarde, no caminho pra casa, tava quase na metade Pobre de mim, meu amor, eu sofri demais Fui sequestrado pelos quatro marginais Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro, tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro, tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Na sexta-feira, seis da tarde, no caminho pra casa, tava quase na metade Pobre de mim, meu amor, eu sofri demais Fui sequestrado pelos quatro marginais Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro, tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro, tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher Fui obrigado a beber, cê acredita Foi o fim de semana inteiro de agonia Na porta do cativeiro, tava escrito cabaré Acho que isso explica esse perfume de mulher É meu parceiro Sérgio Paulino Quase ela amassa aqui na frente, mas a rote gira, 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 gira É que a do bag menos dois Turma pôr demais, menino Vem, 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 vem O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa pra outro suas mentiras Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava o teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Vem, vem, vem Vem, vem As teclas é aqui perto da Oceano, meu querido Aí deixa a sua linha, meu filho, vem E Pedro Marelo Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atenta e você não me atenta Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô do mundo Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô do mundo Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Parceiro Léo Cabelereiro Tá com a gente aí Estourado demais, bonito A gente já não fala mais de amor Não há desejo em nossa relação Às vezes acho que tudo acabou Chegou a hora de dizer adeus Esse nosso amor É difícil entender nossa história E não encontro um jeito Tô sofrendo demais Fica só, tá doendo em meu peito Nessa noite acordada Esperando você me ligar E você, vem aí Diz que tá tudo bem Ainda pede pra te esperar Tô cansado de ouvir Suas desculpas agora já chega Só liguei pra dizer que acabou Estou indo embora Nosso amor não deu certo Olha o que aconteceu É o final da história Entre você e eu Eu tentei, fiz de tudo Pra não te deixar Mas você não me amou Só quis me machucar Talvez você um dia Pode se arrepender Do que a gente viveu Jamais vai esquecer Na minha memória Tudo acaba aqui Não vou mais te ligar Quando quiser voltar Eu já vou estar em outra Esse nosso amor É difícil entender nossa história E não me encontro um jeito Tô sofrendo demais Fica só, tá doendo em meu peito Nessa noite acordada Esperando você me ligar E você, vem aí Diz que tá tudo bem Ainda pede pra te esperar Tô cansado de ouvir Suas desculpas agora já chega Só liguei pra dizer Que acabou Estou indo embora O nosso amor não deu certo Olha o que aconteceu É o final da história Entre você e eu Eu tentei, fiz de tudo Pra não te deixar Mas você não me amou Só quis me machucar Talvez você um dia Pode se arrepender Do que a gente viveu Jamais vai esquecer Na minha memória Tudo acaba aqui Não vou mais te ligar Quando quiser voltar O nosso amor não deu certo Olha o que aconteceu É o final da história Entre você e eu Eu tentei, fiz de tudo Pra não te deixar Mas você não me amou Só quis me machucar Talvez você um dia Pode se arrepender Do que a gente viveu Jamais vai esquecer Na minha memória Tudo acaba aqui Não vou mais te ligar Quando quiser voltar Eu já vou tá em outra Rapaziada, roxinha aqui na frente Com a gente, tá gostoso Tá bom demais Esse negócio é bom Ô Pedro Moreno Eu sei que não acredita Quando falo que te amo Eu sei que você imagina Que eu sou mais um desengano Entendo, você tem toda razão De não querer se envolver Mais uma vez Eu conheço sua história Sei que ainda está sofrendo E pensando no seu ex Mas se você deixar Eu posso ser a solução Do seu tormento Porque eu te amo E não venha me pedir Pra esperar Dá mais um tempo Eu vou roubar seu coração Depois vou invadir seu mundo Pode dizer que sou ladrão E mande me prender Igual um vagabundo Que eu não desisto de você Por esse amor Eu sou capaz de tudo Tô na porta do seu peito Ou você me quer agora Ou eu pudo o seu muro Entendo, você tem toda razão De não querer se envolver Mais uma vez Eu conheço sua história Sei que ainda está sofrendo E pensando no seu ex Mas se você deixar Eu posso ser a solução Do seu tormento Porque eu te amo E não venha me pedir Pra esperar Dá mais um tempo Eu vou roubar seu coração Depois vou invadir seu mundo Pode dizer que sou ladrão E mande me prender Igual um vagabundo Que eu não desisto de você Por esse amor Eu sou capaz de tudo Eu tô na porta do seu peito Ou você me quer agora Ou eu pulo o seu muro Eu vou roubar seu coração Depois vou invadir seu coração Depois vou invadir seu mundo Que eu não desisto de você Ou eu pulo o seu muro Alô meu parceiro Zé Lito Uma porra de cima do seu muro Com a gente para a tia Rita Minha querida Rapazé de Paula Afonso É meu abraço Obrigado pelo carinho Vamos juntos sempre Vem, vem Ela tentou Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu só disse quase Só quase Entendeu Que pra te explicar A distância do quase É te pedir volta Andar aqui Até Martim Com a mozinha, com a mozinha, com a mozinha Quer dizer Se Deus vem atrás de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus tem atrás de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu só disse quase Só quase Entendeu Que pra te explicar A distância do quase É te pedir volta Andar aqui Até Martim Com a mozinha, com a mozinha, com a mozinha É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Se Deus tem atrás de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Fala, beijão Cara é bom, cara é bom, cara é bom Fala, meu parceiro Lefreitas, divulgações A tela da turma da resenha Aqui na frente Tomando todas Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? E ficar tão perto assim da sua boca e não poder me deixar lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que eu não quero que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Essa aqui é pra tocar nos bares do nosso Brasil, menino Três passos na certa Amigo, sente um pouco aqui comigo Escuta o que eu vou te falar Veja só o que ela me fez Me trocou pelo seu ex Não deu pra segurar Não deu pra segurar Amigo Tô vivendo um castigo sem o beijo dela Não vivo sem ela Ai que saudade dela E esse alguém que ela me trocou Não merece um porcento do seu amor Aumente o volume do som E toque os modão do bom Deixa tocar esse modão Pra acalmar meu coração Assim tô vivendo a noite inteira Remoendo Eita solidão Deixa tocar esse modão Pra acalmar meu coração Assim tô vivendo a noite inteira Remoendo Eita solidão Deixa tocar os modão E aí deixa Esse alguém que ela me trocou Não merece um porcento do seu amor Aumente o volume do som E toque os modão do bom Deixa tocar esse modão Pra acalmar meu coração Assim tô vivendo a noite inteira Remoendo Eita solidão Deixa tocar esse modão Pra acalmar meu coração Assim tô vivendo a noite inteira Assim tô vivendo a noite inteira Remoendo Eita solidão Deixa tocar os modão Pedro Moreno Pedro Moreno Tá aqui batendo a noite inteira Tá aqui batendo com a razão E eu puxando de novo na vida dela Olha eu lembrando Só tô com a cadera de novo na vida inteira Só tô vivendo a noite inteira Só tô vivendo a noite inteira Eita hair Eita solidão 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 Deu a saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor tem outro amor Aí lascou, imagina o jeito que eu tô na cor E aí, música nova roxando Pedro Moreno Valeu fuçando de novo na vida dela Valeu lembrando, sou louco, me livra dela Aí, aí, já mudou o estado Tirou da lista de contatos Tá me dando trabalho Aconte aí, tive uma recaída Deu a saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor tem outro amor Aí lascou, imagina o jeito que eu tô na cor Aconte aí, tive uma recaída Deu a saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor tem outro amor Aí lascou, imagina o jeito que eu tô na cor E aí, tive uma recaída Deu a saudade daquele atraso de vida Meu ex-amor tem outro amor Aí lascou, imagina o jeito que eu tô na cor Aconte aí Eu entro no quarto e vejo suas malas jogadas no chão E num guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete dizendo Que só vai voltar Pra pegar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo inteiro, exclusivo, só pra mim Ainda não tive coragem pra te deixar ir Eu entro no quarto e vejo suas malas jogadas no chão E num guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete dizendo Que só vai voltar Pra pegar as coisas que não deu pra levar E se for sair, deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Mestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo inteiro, exclusivo, só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar E na despedida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou te pedir Um corpo inteiro, exclusivo, só pra mim Ainda não tive coragem pra te deixar ir Pedro Moreno E parceiro Zé Antônio e Juninho Na frente Rochano, Valerio e Valdo Bora, bora, vai parceiro Santos, daí Alô, Carlinhos, meu querido Alô, parceiro Sérgio Paulino Tamo junto, tamo junto Uma boa, Mercadio Pague Menos Dois aqui com a gente Você também mudou Então não venha apontar meus defeitos Não tenho direito De achar que tem razão Se um dia eu jurei ser fiel Você também jurou Esse anel no meu dedo é o mesmo da sua mão Se hoje chego só de madrugada De fogo eu durmo na sala É que eu vou procurá-la na rua Que há muito tempo eu não tenho em casa E eu sei quando diz vai dormir Canta aí comigo, canta aí comigo Vem, vem Então não venha me comprar Você também mudou Então fala a verdade Não nega jogar todas as cartas na mesa Sei que tem outro alguém Tudo bem e agora tenho certeza Que minha consciência não vai pesar Quando você souber que eu também te trai Não adianta chorar Mas se existe amor Fala olhando em meus olhos Que agora você vai cuidar mais de nós Que eu prometo esquecer o passado Foi sempre trocado, não dói E a gente começa do zero E aprende a dar valor E eu tirei a primeira pedra Que nunca errou É paixão perdida Se hoje chego só de madrugada De fogo eu durmo na sala É que eu vou procurá-la na rua Que há muito tempo eu não tenho em casa E eu sei quando diz vai dormir Canta aí comigo, canta aí comigo Filha amiga Maria no fundo Não dá com nós Um abraço minha querida Vem, 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 vem Você também mudou Então fala a verdade Não nega jogar todas as cartas na mesa Sei que tem outro alguém Tudo bem e agora tenho certeza Que minha consciência não vai pesar Quando você souber que eu também te trai Não adianta chorar Mas se existe amor Fala olhando em meus olhos Que agora você vai cuidar mais de nós Que eu prometo esquecer o passado Mas sempre trocado não dói E a gente começa do certo E apresenta o valor E atire a primeira pedra Que nunca errou Uma boa do mercadinho pague menos Aqui cozinha chinês Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente Atrocinador oficial do Pedro Moreno Me desculpa, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direi Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não tô no alchão Vem, 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 vem Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou Olá Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou forte seu Me desculpa, vim aqui decidir Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direi Sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou Turmo, 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 vem, 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 vem Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou forte seu Você não cumpriu o juramento Acabou com o nosso casamento Jurou em cima do altar Pra sempre a me amar Mentira Foi amor de mentira E os planos de ter uma filha Nosso apartamento Minha casa Minha vida E o carro popular A viagem que eu ia marcar O sonho acabou 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 Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame Me dá trabalho pro povo Eu vou tentar Em acertar no jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame Me dá trabalho pro povo Eu vou tentar Em acertar no jogo Porque no amor Errei de novo É meu parceiro Deílo Tô meu querido Arrocha aí com a gente Meu patrão Pedro Moreno Você não cumpriu o juramento Acabou com o nosso casamento Jurou em cima do altar Que pra sempre a me amar Mentira Foi amor de mentira E os planos de ter uma filha Nosso apartamento Minha casa Minha vida E o carro popular A viagem que eu ia marcar O sonho acabou 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 Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame Me dá trabalho pro povo Eu vou tentar Em acertar no jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame Me dá trabalho pro povo Eu vou tentar Em acertar no jogo Vai começar de novo Beber de novo Chorar de novo Passar vexame Me dá trabalho pro povo Eu vou tentar em acertar no jogo Vai começar de novo, beber de novo Chorar de novo, passar ver soma e dar trabalho pro povo Eu vou tentar em acertar no jogo Porque o amor errei de novo Oh, paixão, beijilha, Pedro Moreno Peraí, onde você está indo toda arrumada Com esse batom vermelho e as unhas pintadas De lilás Aliás Eu tô desconfiado que você tem outro Ontem à noite me comparo e eu fiquei louco Respondi num citrometa na vida dos outros Não sei quem é mocinho nem quem é bandido Só sei que um mês atrás eu era seu marido Maldito foi naquele dia que eu peguei meu carro E num sinal vermelho eu olhei pro lado Você piscou pra mim e eu pisquei pra você E aquele mototáxi veio me trazer seu nome Me deu seu endereço, seu telefone Aí eu descobri como é que chora um homem Não sei quem é mocinho nem quem é bandido Só sei que um mês atrás eu era seu marido Maldito foi naquele dia que eu peguei meu carro E num sinal vermelho eu olhei pro lado Você piscou pra mim e eu pisquei pra você E aquele mototáxi veio me trazer seu nome Me deu seu endereço, seu telefone Aí eu descobri como é que chora um homem Maldito foi naquele dia que eu peguei meu carro E num sinal vermelho eu olhei pro lado Você piscou pra mim e eu pisquei pra você E aquele mototáxi veio me trazer seu nome Me deu seu endereço, seu telefone Aí eu descobri como é que chora um homem